Fala galera, firmeza, Chapax aqui traz mais vídeo, bom galera, trazendo MX Bikes pra vocês, então vou deixar aqui like pra tá fortalecendo e compartilho com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo aqui, rapidão mano, clica aqui no primeiro link da descrição, cria sua continha no Kawaii, utiliza meu código que tá logo embaixo do link, fechou mano? Utiliza esse códigozinho pra você tá ganhando dinheiro e começar a assistir vídeo lá e gerar dinheiro também no aplicativo, fechou mano? Segue meu perfil lá que é Oxapax, você vai encontrar vários vídeos meu que eu posto lá dando grauzinho MX, corrida, fuga na polícia, vocês vão gostar bastante. E galera, de início aqui mano, deixa eu mostrar pra vocês rapidão aqui mano, antes da gente mudar a tela né mano, estamos com uma GSX S1000, tá ligado? Olha só mano, que moto bruta, na corzona mais braba que tem, que é a azul, tá ligado? Essa cor aqui eu acho fodástica, fodástica mesmo, olha isso aí velho, com a plaquinha naquele pique, tá ligado? Pneuzinho naquele naipe, escapamentãozinho assim, original, mas desmioladinho pra fazer um barulhinho, tá ligado? E a moto tá ao pelo, então hoje os grauzão vai ser de GSX, fechou? E aí a gente vai tirar um pega também com uma CB1000R, beleza? Aquela famosa Capitão América. Qual será que vai vencer? Deixa aqui nos comentários qual vocês acham que vai vencer, se é a GSX ou a CB1000, beleza? Vamos pôr o motorzão ali pra rua, pra vocês verem como que ela tá andando, beleza? É isso aí galera, estamos com o motorzão aqui, olha a lenta da criança velho. Braba demais né, porém a gente andando não tá com o barulhão desse naipe aqui, tá ligado? Até precisar colocar futuramente né, se alguém souber mexer com um ronco de moto pra GTA San Andreas mesmo galera, vai saber mexer aqui pro MX Bike. Então quem souber aí, comenta aí que eu vou pedir uma ajuda pra vocês lá no Instagram. Beleza mano? E outra coisa galera, olha o corta de giro dessa moto aqui, tá? O corta meio que originalzão, ó. Bravo né galera, tá muito louco mano. Mas é isso aí mano, vamos lá, vamos subir lá, o carlinho que tá com a CB1000 tá esperando a gente né mano. Ele falou que ia tirar um rachinho, ver se ele vai aguentar a GSX. Eu já falei pra ele de cara que não vai aguentar, a CB é uma moto muito forte, mas a GSX ela é tecnológica, tá ligado? Então ela anda muito, tá ligado? Olha isso aqui galera, ó. Toma. Tira a mão da bitela aqui ó. Cê é louco. Opa. Ó o bagulho vindo ó. Cê é louco, você quer mandar o pézinho no banco? Toma, pézinho no banco ó. Cê é louco. Tio, o bagulho é canhão demais galera. Papo reto véi. Reduzidinha a monstra aqui né. Aí ó, vamos vir aqui mais pra frente, vamos ver se nós encontramos ele ó. Ó o grauzão pai. Mano, essa volta é muito pelo galera, muito top mano. Tá andando demais véi. Fraga ó. Subiu no cabo, não cabo não, teve que usar a embreagem né. Ela não tá subindo tão fácil igual a CB1000 sobe. Mas ela tá subindo legal, tá ligado? A CB1000 tá subindo até de quinta mano. Na quarta ela sobe no cabo e na quinta a gente utiliza um pouquinho da embreagem. Já a GSX ela tá subindo usando a embreagem na quarta marcha, tá ligado? E de quinta não tô conseguindo nem fazer subir mano. Ó, tá vendo? Ela não vem, tá ligado? Cê manda no tempo exato aqui ó. Pegar um pouquinho de velocidade ó. Ó lá, não sobe, tá ligado? Não adianta mano. Vamos dar a escadinha aqui. Vamos ver se nós encontramos o Carlin com a CB1000 dele mano. Meu bagulho tá andando hein tio, ó. Cê tá maluco véi, tá instigando demais. Pai, ó, 202 e pá e pum. Cê tá maluco. Cadê esse Zé Bunda aqui mano? Cê é louco pai. Ele falou que tá me esperando aqui na parte de cima, eu não tô vendo ele tio. Deixa eu reduzir aqui véi. Ó, o grauzão aqui ó. Toma. Nossa senhora véi, quase. Dá uma reduzida de novo aqui ó. Toma. Sobe. Ô caramba viu mano. Tentar mandar a quarta marcha no grau, galera. Pra gente poder mandar o pezinho no banco, tá ligado? Tô. Vixe. Quase levamos o tombalinho. A moto veio torta hein mano. Agora vai ó. Tô. Eita preula. Tô, pezinho no banco. Sem mamão. Calma. Eita preula mano. É canhão tio. Essa moto aqui tá canhão demais. De novo ó. Tô, pezinho no banco. Sem a mão. Vamos no tempo da moto. Grau de KM. Meu Deus do céu véi. Cê tá maluco ó. Ai. Nossa senhora. Mano, deu um grau muito louco. A gente acabou indo reto pro outro lado, tá ligado mano. Deixa eu dar uma esticada aqui pra ver se eu encontro ele mano. Cê é louco mano. O bagulho tá canhão. Tá ao pelo hein. Ó, aquele reduzido que eu vou chamar no cabo aqui ó. Ó, ele aí ó. Ó, o maluco ali tiozão. Dá uma reduzida aqui ó. Vamos ver se vai encostar. Olha ele encostando ali ó. Tô dando grauzão com a CB1000 hein. Aí, aí malandrão. Espera ele encostar aqui do lado aqui ó. E aí tio. E aí mano. Suave mano. Aí a braba aí que eu te falei mano. Que eu peguei a GS zona aí ó. Caralho, brabona, brabona hein. E aí, você acha que você vai aguentar mano? Acho que aguentar hein. Ah, sei não hein. A vinha é boa hein. Vamos fazer o seguinte ó. Vamos dando uns grauzinho aqui na frente, tá ligado? Depois a gente faz um rachinha pra finalizar. Beleza, beleza. Tá aprendendo da grau coisa aí ou tá caindo pra caralho de novo? Tô aprendendo, aprendendo. Ah, vamos ver então. Quero ver. Vai, manda um aí. Manda aí. Vamos ver. Ó lá galera ó. Ó, tá mandando hein filho. Ó, mandou. Eita, preoleita cara. Foi tirar a mão, levou um capote mano. Vamos mandar um cortão aqui, brabo ó. Nossa senhora véi. Mandar, é muito louco mandar isso daí. Só que foda que a moto ela começa a cambalear, tá ligado? Olha lá, mandou. Ó o grauzão sem a mão ainda véi. Sem a mão, tô pra ele aqui também ó. Cê é louco véi. Tô ó, sem o pé e sem a mão pra ele vir ó. Vai tiozão. Cê é louco mano. Vamos ver se ele tá aprendendo a atirar a mão mesmo no grau hein. Vamos lá. Tô ó. Ó ó. Aí sim. Vai, vamos ver. Ó, mandou. Nossa, o bagulho sobe fácil esse BMI mano, né mano? Olha ali. Freio aí meu irmão. Tem que usar os freios que eu não uso freio mano. Cê é louco. Toma aqui ó. Passear aí dessa curvinha aqui, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue mandar certinho mano ó. Nossa, se eu vim retinho bonitão vai ficar louco hein. Nossa, achei meio no freio, mas o freio passou batida véi. Cê tá maluco. Precisa colocar um disco maior na traseira dessa moto aqui hein. Vamos ver ele escolando aí ó. Ó, ó. Nossa, o bagulho sobe fácil esse BMI também hein mano. Falar pro cê hein. Toma. Sem mamão hein. Cê é louco. Que grau louco pai. Pézinho no banco. Grau de KM naquele pique. Cê é louco. Não é como dá e tal. Vamos tirar a mão. Nossa, que grau monstro. A gente não podia frear porque a gente tá sem o pé no freio, tá ligado? Tô tentando deixar bem realista. Eu não freiei, tirei a mão e não passei mais porque eu tava sem a mão da Embraer. Que bagulho louco mano. Caralho mano, é um grauzão cabuloso hein. Toma. Isso, se tivesse dando uma raspadinha ali e voltado seria bem bacana véi. Espera ele colocar a CB zona aí mano. Credo, que grau louco eu mandei agora mano. Cê tá maluco. Vou falar pra ele pra gente voltar porque a gente voltando tem uma retinha muito mais louca, tá ligado? Deixa eu já virar aqui ó. Peraí. Cadê ele? Será que ele tá colando ali mano? Ó, grauzão aqui de novo hein. Quartão? Olha só mano, o freio tá passando batido véi. Nossa, quase bateu nele ainda véi. Ou será que bateu? Acho que bateu. Deixa pra ele voltar aí mano. Vou ter que dar um jeito de melhorar no freio trazendo essa moto aqui mano. Porque tá difícil a gente mandar aquele raspão brabo, tá ligado? Olha ele colando ali ó, vamos ver. Vamos tirar um rachinha desse daqui mano. Tem uma curvinha ali na frente, a gente sai daquela curvinha. E manda um rachão ver quem vai levar essa hein. Chega aí tio, tá em choque rapaz. E aí? Vai parar aqui certinho. Vamos mandar um rachinha agora véi? Bora, bora. Então bora, cola aí, cola aí, cola aí. Vamos ver hein mano, ó. Cê é louco véi. Nossa, freou. Nossa, levou o capote ali véi. Nossa, isso aí mano. Isso aqui galera, porque que acontece isso, tá ligado? A moto ia muito pra trás e não voltar. Porque a colisão dela de raspar, tá muito pra dentro do banco, tá ligado mano? E isso faz com que a moto não volte depois, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu tenho que mexer. Mas fora isso, a moto tá ao pelo, tá ligado? Aqui ó, retão brabo ali ó. Colar lá do lado dele pra nós poder fazer um rachinho. Olha o grau de KM, pai. Mandando marcha, hein. 170 por hora. Nossa senhora, que grau monstro véi. Vou esperar ele colar aqui pra nós poder ir na parte de cima. Vou até voltar aqui já. Ô meu irmão. Vamos lá em cima, meu irmão. A gente desce daquele pique, tá ligado? Cola aí. Beleza. Vou fazer o rachão agora hein galera. Quem será que vai vencer mano? A GSX 1000? Ou a famosa Capitão América, tá ligado? Quem será que vai vencer essa hein pai? Ó. O bagulho que ele subiu ó. Não quebrou hein ó. Toma. Meu Deus do céu. Aí ó. Para aqui ó. Aqui já tá ótimo pra gente mandar a retona, tá ligado? Ó ela aí em torno do bagulho que o bagulho que... Ai. Cuidado aí tiozão. Para do lado de cá. Certo ficar do lado esquerdo mano. Aqui ó. No 5km aqui ó. Aí ó. E aí partiu? Partiu. Dá um corte direito. Olha isso que tá o motorzão da CB1000 aí. Tá a preula mano. Olha aí ó. Originalzão versus só o cano né mano. Vamos lá hein ó. No 3 hein mano. No 3 a gente arranca hein. 1, 2, 3. Segura. Ih. Cibiba ficou pra trás velho. Tá vendo mano? Porque essa moto aqui anda mais. Porque ela tem controle de largar. Tem tudo. Então ela não deixa ela jogar pra trás. Tá ligado mano? Então a gente sai na frente bonita. Enquanto a Cibiba tem que ir controlando ali no toque da moto. Entendeu? Pra ela não empinar. A própria GSX aqui. Ela faz o seu controle de arrancada. Então ela não empina mano. Olha aqui. Ó o bagulho andando tio. Ih. Já deixando. A gente deu um pau na Cibiba ali. Que bonito tio. Mandar o curvão bruto ó. Você tá maluco tio. Já era ó. Tchau pra Cibemil pai. Até mandar reduz daqui ó. Vou dar uns graus nessa reta aqui ó. Não tem nem graça galera. Toma. Nossa senhora. De novo hein. Calma. Cortão. Nossa senhora. O cortão foi bruto agora hein. Olha ele vindo aí ó. Vai vai. Para de aí. Nossa. Que aponte que ele tomou véi. Putz grila mano. Se tá maluco. Mas é isso aí galera. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like para fortalecer. Compartilha com os amigos. Quem participou desse vídeo aqui foi o Carlin. Que no caso é o Chupinha. O canal dele está aqui na descrição. Dá aquele apoio para ele lá. Vai estar postando vários vídeos indo com o Chupinha. E é nóis galera. Tamo junto. Mandar um grauzão. Último grauzão aqui. Tá ligado? Geralmente o último grau é tombo né mano. Vamos ver. Ó. Olha lá o que eu falei. Último grau sempre é o tombo. Tá ligado? É isso aí galera. Tamo junto até o próximo vídeo. Falou.